muito cedo chegando aqui na minha canoa saindo aqui para me dar uma olhada nas coisas ali nada das águas bachau, vazou só um pouquinho gente, muito pouco minha canoa aqui está no ponto, vou ter a rabeta aqui, todas as canoes dos parceiros empurrando aqui a minha canoa aqui, mostrando vocês as águas bachau gente, tentar aqui remar aqui com a mão aqui e mostrando a outra mão para vocês gente, filmagem, aqui é onde eu passava, que era tudo seco gente, aqui eu passava caminhando, a gente deveria dar cheio aí, está tudo cheio, quando secar vou mostrar para vocês a diferença que é, que é fica, quando está tudo seco, beirada aí do porto, casazinha ilhada, essa casazinha próximo aí do rio, tudo ilhado, deu uma marchadazinha, mas muito pouco, se não for a maré, rebrando, quando ele começa a vazar, ele vai vazar de uma vermelha, quase dois meses de cheio gente, até agora não baixou, aí quebrou um pouquinho aí, mas talvez seja maré gente, vou atravessar agora ali o rio, para me dar uma olhada lá nas minhas coisas, ver se tem alguma coisa, algum peixinho, por enquanto está pouco gente, o peixe está pouco mesmo, mas a gente tem que ir, todo dia tem que estar olhando, que deu, que não, tem que ir, certo, se tiver alguma coisa aí, a gente compartilha com vocês aí, mas está assim gente, é cedo, cedinho da manhã, seis horinhas, certo, agora vou atravessar aqui o rio, ligar aqui o motor, de ligar aqui um pouquinho a câmera para mim, de ligar o motor gente, que eu estou aqui só, tá certo, ligar o motor aqui gente, agora vou atravessar aqui, do lado Maranhão ali, para mim, dar uma olhada nas minhas matérias ali, ver se tem alguma coisa aí, dia mais cedo, cedo, aguardando que se as águas baixem pessoal, está custando vazar o rio, baixar as águas né, não tem paciência aí, que é coisa da natureza aí, Deus sabe agora certo, é de onde eu vim, acabou, acabou os bagulho que estava descendo aí, diminuiu o bagulho, estava descendo as águas, pode ser um indício de que as águas vai baixar né, tomara, e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou chegando aqui do lado Maranhão. Onde eu bataria as caçoeiras. Sempre eu peço mais desse lado de cá. Estou chegando aí. Gente, cheguei aqui. Acabei de chegar aqui do lado Maranhão. Dá uma olhada aqui na minha primeira caçoeira. Eu tenho que vir, gente. Porque não pode deixar abandonadas minhas coisas, não. Mas não está dando perseguia, não. Está muito pouco. Pega um, dois, às vezes não pega nada. Não posso abandonar não, né? Gente, as caçoeiras tudo suja aí, ó. Vou dar sujo. O peixe está difícil, pessoal. A gente vem olhar aqui. Tem que continuar olhando as caçoeiras. A gente não fica tudo abandonado, né? Olha, gente. Uns passarinhos aqui. De manhãzinho, pegando sol. Cantando aí. Nada, nada aqui, pessoal. Não sei o que esses peixes estão rindo, gente. Estou usando o pesco assim. Quando começam a baixar as águas, a gente pega um pouco de peixe aí. Esse ano, o peixe está meio afastado. Não dá nada. Só sujo, ó. Na rede. Aqui não deu nada, galera. Vou continuar. Olha aí um ali. Não deu nada, não. Vou passar para as próximas. Muito ruim de peixe, gente. Apagando é a viagem que a gente vem olhar. Mas a gente não pode ir plantando as colas da gente, né? Galera, olhando aqui. Outra rede aqui. Acaba ruim para mostrar, gente, que eu estou só. Mas dá certo aí, olhando outra rede, gente, né? Tem um piauzinho nela aqui. Piauzinho, ó. Aqui tem ano, gente, que eu pego... Vou botar meu pé aqui para me apoiar aqui. Tem ano, gente, que eu pego tanto esses peixes aqui, gente, de caçoeira assim na remassa. Não é muito, mas pego quatro, cinco. Três, quatro, cinco quilos em cada pescado que eu pegar, gente. Esse ano está muito devagar. Está muito ruim de peixe. Mas é por enquanto. Mas quando baixar, vai dar. Para não costumar dar mesmo, a gente tira de dois quilos de piada desses aqui. Só dá uma rede, pessoal. A gente tira um quilo, dois quilos. Quando a gente olha, tem um peixe. Às vezes não tem nada. Já olhei bem umas duas ou foi três. Aí, o peixe que dá ainda é estragado, ó. Sardinhãozinho. Está estragado, gente. Dá cedo, se estraga na rede. Joga ele fora. E aí, gente, tem rede que não dá nem um peixe. Tem uma que dá um. A maioria não dá nada, gente. Muito ruim mesmo, ruim de peixe mesmo. Aí, a gente, no momento, não tem uma cor para fazer. A gente tem que ficar todo tempo insistindo nisso aqui, gente. Mas aí, é complicado. Tu vim pescar e não dá nada. Mas é assim mesmo. É por causa dessa cheia. Quando vazar, vai dar peixe. Baixar as águas, vai dar peixe, gente. Aí, eu vou mostrar para vocês. Tá certo? A gente encerra por aqui. Eu vou olhar ali só mais uma, duas. E vou embora. Só essa aí rede mesmo, tá bom? Um abração para todos vocês aí. Não se esqueça aí do amigo de vocês. Se inscreve aí no canal. As pessoas que não se inscreveram. Deus abençoe a vocês que se inscreveram já no meu canal. Desejo tudo de bom para vocês. E vocês que vão se inscrever também, Deus abençoe também. Tenho certeza que esse vídeo vai atingir... Vai a muita gente. Muitas pessoas. E vocês que vão ver aí meu vídeo. Vão... Deus vai tocar no coração de vocês. E vão se inscrever no meu canal. Eu creio. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos vocês, gente. Tudo de bom. Desejo para vocês. Um bom dia para vocês. E tchau. 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 Tchau.